Como é que é malta do aço? Vamos já para mais um vídeo e este vídeo não era para ser o vídeo que eu estou aqui para gravar. Pois bem, eu acabei ali de montar uma coisa que me enviaram e nem era para filmar isso. Pois dirigi-me aqui para o meu bunker, estou aqui no meu bunker, vocês conhecem já este meu estúdio, aqui é onde está o meu ondasão, as luzes e tal, aqui é onde eu faço os meus vídeos, dirigi-me para aqui para fazer um vídeo diferente. Um vídeo que estava planeado de sair. Isto não, isto não, porquê? Porque isto foi uma prenda que a Fido me enviou do tipo, puto, olha puto, os teus vídeos com as bikes correram bem também, a gente vai-te dar esta prenda, não me precisa de vídeo, é uma prenda, é um pagamento, uma forma de pagamento de ter corrido muito bem, de a gente ter feito muitas vendas, portanto, não me precisa de filmar isto. Tá malta, mas eu estive ali fora, acabei agora mesmo de montar aquilo, é tão brutal, tão brutal, tão brutal, que é para te dizer, pá, eu tenho que mostrar isto, tenho que mostrar isto, em forma também de vos agradecer, muito obrigado por vocês aderirem aos produtos que eu vos mostro, comprarem, partilharem, etc. Porque quanto mais vendas as empresas fazem, quanto mais atingem os seus objetivos, mais conteúdo me dão, porque me enviam mais produtos para filmar, neste caso não era para filmar, era uma oferta, mas pá, é uma vantagem que eu tenho, de facto, era uma prenda bastante, bastante boa, uma prenda de 1000€, é uma prenda de 1000€, e vamos já ver qual é, mas pelo caminho, deixe-me-vos mostrar aqui um pouco o meu estúdio, de maneira diferente. Vocês estão sempre habituados a ver assim, com este ângulo mais ou menos, mas pronto, este é o meu estúdio, está aqui o meu estúdiozinho, a gente vem por aqui, aqui temos mais radiozitos, mais uns turbozinhos, aqui depois temos o meu eggnove a fazer aqui uma bela decoração, e o meu sax de track day, indo por aqui, temos a minha casaleira, aqui a minha confersil, aqui temos o jacaré, olha aqui o jacaré, e estas são duas das bikes que eles me tinham dito que correu as vendas muito bem. Esta não correu assim tão bem, porque vocês, ah e tal, quadro de menino e coisa, mas esta, esta correu muito, muito bem. É uma bike muito fixe, aliás, vocês vêm pelos pneus, estão bastante gastos, é uma bike que eu uso bastante, e pá, fez muitas, muitas vendas. Mas, não é sobre esta que vamos falar, é sobre uma que está aqui fora, que eu vou-vos já mostrar. Olhem só, olhem só, a prenda dos homens! Tchau, tchau, tchau! Curtiram o sal? É filho, é M1, é gigante, gigante, mas antes de irmos aqui à bike, vou-vos mostrar o que é que traz. Traz o carregador, traz as chaves, traz aqui estas palas, que eu sinceramente não as instalei, que eu acho que isto fica feio. Era umas palas para colocar aqui à frente, e outra aqui atrás, pá, mas eu gosto bastante mais de ver assim, eu acho isto assim muito mais fixe. Em termos de características, o que é que temos aqui? Temos tudo de Shimano, 7 velocidades de Shimano, tudo de Shimano, os pedais são daqueles que encolhem, para ser mais prático se quisermos carregar no carro. Esta bike é daquelas que também abre aqui no meio, e conseguimos pô-la portátil, se bem que ela fica muito grande, porque vocês estão a ver o tamanho disto, não é? Isto é roda 20x4, temos aqui uma jante 20x4, olhem aqui a minha mão, tenham noção? O pneu é mesmo bastante, bastante largo. Temos suspensão traseira, suspensão frontal regulável, conseguem regular. Luz à frente, este banco, digo-vos já, não é dos mais confortáveis, que é risco para carassas, faz-lhes doer a peidola. Temos aqui o seletor de mudanças também Shimano, acelerador, que ela está ligada, ó. Está ligada? Temos aqui o display, que com o sol, assim, as GoPros, são um bocado fracas a apanhar isto, blinca muito. Luzes, onde ela acende, buzina, e temos aqui a nossa Fido, M1. A nível de motor e autonomia, é um motor de 250 watts, que a bateria está aqui no quadro, é uma bateria que aguenta até 100 km, se a gente usar aqui o combinado a pedalar, se for 100% elétrico, aguenta aí 25, 30 km, mas a pedalar, elas garantem 100 km. Para carregar esta bateria, é sensivelmente necessária 8, 9 horas, mas a malta diz que com 6, ela já fica bastante cheia, 9 é mesmo se a gente estiver toda descarregada. Aqui temos a chave, onde colocamos no on, para ligar, ou desligamos e tiramos, como forma de segurança, é uma bike também com chave. E agora o que é que falta fazer, pessoal? Falta ir dar uma volta, vamos dar uma volta de M1. Ora, e para testar aqui a nossa bike, vamos andar aqui num misto, um bocadinho de areia, um bocadinho de piso e cimento, para ver como é que se porta. Tanto o motor elétrico a puxar por a bike, assim, em piso, com mais areia, tanto como a suspensão a andar aqui, quer em areia, quer em piso e cimento. Bora lá? Começamos pela areia, estou 100% elétrico. 100% elétrico. E não sei se vocês conseguem perceber pelo vibrato da cama, o amortizamento é bastante, bastante, bastante. Eu já vou me parar aqui, aqui agora eu estou em piso cimento, continuo ainda de modo elétrico, e agora se eu quiserem combino com o pedal. Conseguimos não só mais parada, como uma melhor autonomia. Em termos de travagem, estas bikes todas vêm com uns travões sempre muito bons, muito bons. Todas elas, aliás, arrisco-me a dizer, que o travão da frente até é perigoso demais. Voltamos aqui à areia, e relevado, ou seja, floresta, bem, a malcada foi tanta que esta até desmaiou. Uma das câmaras até desmaiou. Estás fixa outra vez, filha? Deixa-me prender. Acho que já está fixa outra vez. Vou ouvir mesmo as malcadas maletes, que agora até desmaiou. Mas sim, ele aguenta-se bastante bem pelo, pelo, digamos, mais, em termos de um motor, eu estou aqui a apanhar umas subidas e umas descidas, e eu não sou fã dos motores de 250 horas, consegui sempre tipo 350, 450, muita, mas, digo já, isto é um motor que não está a desmaiou. Veja, carrega aqui no soldouro, e volto novamente na areia. Não sei se vocês ouvem, mas vocês ouvem. É um motor com bastante força, até. Não é daqueles que mora a responder, não, mas a soldar aqui, ele anda bem, ele anda bem. Agora apanhando aqui um pouco só de estrada, a gente conseguir conversar mais calmamente, sem tanto... Digo já, estas rodinhas largas, dão um jeitaço dos diabos. É mesmo muito fixe. Sentimos tipo uma estabilidade na bike, há um conforto, que o próprio pneu, a própria borracha, consegue um amortizimento, para além da suspensão. Eu passei, parece que estamos aqui, em cima de duas boias. Então, não sei se me estou fazendo entender. Pá, a forraia vai aqui rolar mesmo, muito bem, muito bem. A velocidade, vamos terminar aqui uma descidazinha, vamos ver para ter que estar de velocidade. 100% elétrica, não vou jogar o carro. Temos aqui 28 km a usar. 28 km a usar. Lembrando, o asfido dá para desbloquear. Vocês vão ver ao YouTube, o asfido dá para desbloquear. Por exemplo, agora há que ir de apanhar uma subidazinha, até que olha bem. Estou um bocadinho ao pedal. E pá, e não se passa nada. Não nos cansamos, porque o motor elétrico vai sempre auxiliar. E a bike também não entra assim, em esforço, porque nós estamos a auxiliar o motor elétrico. É uma coisa, isso é perfeito. bem, notas finais aqui da Sido M1. Ah, digo-vos já, não afinei, não andei aqui a regular suspensões, etc., nem a ajustar a pressão dos pneus. Está basicamente com a que veio, e achei a bike super, super confortável. Não vos posso dizer que é prática para andar no dia-a-dia, porque mesmo ela fechada, fica muito grande e pesada. E com estas rodas, não é prática, portanto, a cena da mobilidade, meter no carro, e não sei o quê, esqueçam isso. Mas para curtir, umas voltinhas, dá umas pedaladas, com o auxílio do motor elétrico. O motor elétrico, eu estava desconfiado de 250 watts, ser muito fraquinho, mas, até safa muito bem. 25 km de autonomia, 25 km hora de velocidade, combinado, conseguimos fazer até 100 km, porque vamos a dar ao pedal. E digo-vos já, é muito, muito fixe. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, que das bikes todas que eu já testei, esta é de longe a melhor. Pá, obrigado a Fido, pela prenda, obrigado a vocês por assistirem, tornarem isto possível, e eu já tenho a minha, bike elétrica, do mato. Apesar de não ser um produto para publicitar, e deles não fazerem questão de eu divulgar, eu vou deixar na mesma, o link na descrição da bike, para vocês verem mais características, que eu me tenha esquecido, outras coisas que vocês queiram ver, vai estar lá tudo, de forma mais informativa, para que vocês consigam pesquisar, mais intensivamente, sobre esta, bike elétrica, do mato. Ok? Bem, malta, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gas! bem pessoal, já tinha acabado de gravar, e resolvi-vos dar mais uma voltinha, esquecendo de vos mostrar um pormenor, não menos importante, olhem só isto a passar de mudança, tal, 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 agora está a ficar pesado, tal, 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 top, e para reduzir? Igual, igual, assim vai mais levezinho, impecável, impecável, impecável!